Música Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão né? Chegou gente o episódio mais polêmico desse canal Que hora que eu coloquei na votação o pessoal assim Não, ok, começou a xingar e tal e tudo Mas calma, bom por parte né, vai com o coraçãozinho aberto Que tem muita história interessante pra você descobrir aqui hoje Você pode até não acreditar, mas teve um tempo aqui no Brasil Que a Globo não era o maior meio de comunicação dessa terra do piniquim E tem toda uma história de lição comercial Tem uma história também de tretas, tem várias coisas E hoje nós vamos falar disso tudo Que hoje nós vamos falar de como a TV Globo tomou conta do país Mas antes, eu tô querendo assim, passar a Globo, sabe? Porque a gente já chegou num milhão de inscritos Nossa senhora, eu não consigo parar de falar sobre isso E a gente podia chegar mais perto da Globo né Se você me ajudasse a se inscrever nesse canal Faz o seguinte meu filho, clica nesse botão gigante aqui embaixo E badala o sininho aí meu filho Que todo domingo às 11 horas da manhã Você recebe um vídeo no seu e-mail, no seu celular E não esquece, me segue lá no Instagram Arroba canal, né, é show que tem Gente, tem velharia lá com vocês, entendeu? Você pode participar, então tá rolando conteúdo exclusivo lá no Instagram Vai lá e me segue Bom, mas então vamos começar Porque hoje a história é longa e tem muita coisa pra gente lembrar né Então, vambora Então, você pode até achar que o Brasil já foi descoberto com a Globo aqui né Que a Globo era controlada pelos indígenas e tudo mais Mas isso não é verdade Antigamente, pra você ter uma ideia A Globo ia bem mal das pernas em questão de audiência, em questão de tudo Pra variar, né A televisão no Brasil chegou bem mais tarde Lá em 1950 Quando entrou no ar a TV Tupi E o maior empresário dessa época era o Assis Chateaubriand, né Que era o dono dos diários associados Isso é um grupo muito forte de comunicação Que tem até hoje, tem vários canais, várias mídias Inclusive jornal, revista e tudo mais E quando o Assis Chateaubriand falou assim Ó, gente, eu vou fazer um negócio novo, um empreendimento novo Eu vou fazer um negócio de uma televisão Vou abrir um canal de televisão Todo mundo foi contra ele Porque falou assim Não, gente, televisão, esse trem é novo Não vai dar certo, entendeu Tudo que é novo aí, demora, vai pegar O pessoal é pobre, não tem televisão E realmente é uma preocupação que tinha na época Porque só os ricos que tinham aparelho de televisão preto e branco lá Então um determinado ponto pra fazer essa coisa da televisão pegar Algumas pessoas com maiores dinheiro assim, né Começaram a instalar televisões em lugares públicos É como se fosse uma televisão pública Que as pessoas podiam ir lá e assistir todas juntas E durante muito tempo as líderes do mercado de televisão Era a rede Tupi A rede Excélsior E também tinha a TV Rio E tinha várias emissoras espalhadas também pelo Brasil Porque nessa época Essas redes de televisão quase não se comunicavam Não tinha essa rede nacional Pois é, mas e a Globo? Como é que entra nessa história? Na verdade, a Globo não começou como a televisão, né? Você já deve ter visto que tem um jornal que chama O Globo Quem começou o jornal O Globo foi o Irineu Marinho, né? Que é o pai do Roberto Marinho Primeiro de tudo, não começou como a Globo, né? O Irineu Marinho começou no Rio de Janeiro Um jornal que chamava A Noite Só que ele teve um problema de saúde E teve que sair do país pra tratar Só que ele fez um contato assim Olha só, eu vou vender a empresa Aí quando eu voltar, eu compro de volta É muito simples, né? Quem que não vai aceitar esse negócio aí que eu tô fazendo? E quando ele voltou, ele voltou como empregado da própria empresa dele Ele acabou saindo e formando uma nova empresa Que ele ia chamar de O Globo Só que depois que o jornal é inaugurado O Irineu Marinho passou pouco tempo na cabeça do jornal Porque infelizmente ele faleceu E quando isso acontece, passa pra quem, né? Pros herdeiros Pros filhos do Irineu Marinho Entre eles, o Roberto Marinho Que nessa época tinha 26 anos, né? Ele era jornalista Ele trabalhava na redação mesmo No jornal ali, no Grosso, com todo mundo Depois de um tempo, ele se tornou editor-chefe, né? E aí começam as tretas históricas Que a gente vai falar aqui, né? Que ao longo daí, até chegar na Globo Tem tanta coisa É porque a história do Roberto Marinho Se confunde muito com a história da política brasileira, né? Porque nessa época o pessoal, assim como hoje Era muito engajado E tinha uns posicionamentos políticos bem, assim Aflorados O pessoal se declarava mesmo E o Globo era um jornal totalmente declarado de direita Tanto é que o que eu vou te contar agora Vai te explicar várias ações que foram tomadas E chegando até hoje Por exemplo Depois que o Globo começou a fazer bastante sucesso O Roberto Marinho, que era um cara visionário Que tinha umas ideias, né? Além do tempo dele Pensou assim, ó A gente podia fazer o seguinte, ó Vão abrir agora uma rádio Vão chamar de Rádio Globo Então em 1940 Abriu a Rádio Globo Só que ele tinha o planejamento também de uma televisão Ele queria abrir a TV Globo Mas talvez você não saiba que Abrir uma televisão não é um processo tão simples assim, né? Porque normalmente você precisa de uma concessão do governo federal O que é uma concessão? É falar assim Vai lá, campeão Abre essa televisão E pra isso você tem que entrar com um processo E falar assim Ó, senhor presidente Eu gostaria de estar abrindo uma televisão no seu país Será que o senhor poderia deixar com que eu fizesse isso? O primeiro pedido de concessão que ele fez Foi em 1951 Tava no governo ainda do Gaspar Dutra Só que passou um tempo ali E quem ia decidir se ia ou não aprovar Ia ser o Getúlio Vargas Que era o adversário político ali do Roberto Marinho E ele não deu essa concessão, né? Você vê que aí os ânimos começam E o Globo fazia uma posição muito forte ao governo Getúlio Vargas, né? Tanto é que no primeiro governo Getúlio Vargas ali Quando ele saiu, falou assim Não, gente, vamos tomar cuidado que esse cara aí vai voltar E voltou Aí o Globo começou a fazer uma forte posição política com ele Falando mesmo, assim, o negócio era escancarado no jornal Só que aí veio uma polêmica Por quê? Você sabe que o Getúlio Vargas teve uma crise no governo dele, né? Sempre aquela coisa de direita e esquerda Direita e esquerda E é direita e esquerda Mas ninguém anda pra frente no final das contas, né? E aí o que aconteceu? Teve um atentado lá no Rio de Janeiro Na rua que chamava Toneleiro Lá pra um adversário político do Getúlio Vargas E quando isso caiu na boca do povo, né? Claro que isso foi colocado na conta do Getulinho, né? Falando assim Foi o Getúlio que armou esse negócio aí E a mídia em cima dele falando que, né? Tinha relação e tal E esse processo do governo, essa instabilidade Acabou no suicídio do Getúlio Vargas Que ele deixou a carta aberta na ação Que inclusive eu já dei mais detalhes no vídeo Que tá aparecendo aqui em cima Só que aí aconteceu um negócio Por quê? A população que apoiava o Getúlio Vargas Descambou a xingar o jornal O Globo Então deu muita treta E o Roberto Marinho aprendeu uma lição, né? Que talvez ficar mais neutro ali na situação Seja melhor Inclusive é uma lição que eu tiro pra internet, né? Senão a gente nem vive Só que daí o que o Robertinho fez? O Robertinho pediu uma segunda concessão, né? Só que dessa vez o Juscelino Kubitschek Assinou o negócio lá em 1957 E ele conseguiu isso E o primeiro canal que a TV Globo teve Foi o Canal 4 no Rio de Janeiro Até então ia ser só uma empresa local E em 26 de abril de 1965 A TV Globo foi ao ar pela primeira vez Em 1962, antes dele abria essa TV Globo propriamente dita O Roberto Marinho fez um acordo com uma empresa que chamava Time Life O que essa empresa queria? É uma empresa americana Que tinha um certo interesse em ter um veículo de comunicação aqui no Brasil O que o Roberto ganhava com isso? Um financiamento de 6 milhões de dólares, né? Pra você começar uma empresa de televisão Isso é bastante coisa Mas até então as empresas concorrentes, né? Que era a TV Tupi e Excélsio Dizem, né? Que o capital dessas empresas era de 300 mil dólares E a da Globo começou com 6 milhões E por que que isso deu treta, meu amigo? Tem uma lei que é diferente até hoje Mas na época era mais específica Que uma empresa de comunicação no Brasil Não pode receber um capital estrangeiro, né? Um dinheirinho de fora, sim Porque uma rede de televisão tem uma certa influência Então se uma empresa de fora injeta esse negócio O governo fica com medo que essa empresa possa, né? Colocar o conteúdo que ela quiser, né? Mandar no negócio todo Basicamente é isso Só que o que muita gente não sabe sobre isso É que a Time Life mandou uns profissionais pra cá E isso influenciou diretamente no que a gente ia conhecer Como o padrão Globo de Qualidade Porque eles trouxeram alguns profissionais que tinham um know-how, né? Que o know-how que a gente fala é Sabia, manjava dos Paranauê Pra fazer a televisão funcionar E na época isso deu uma maior treta, né? Ele teve uma CPI pra investigar o negócio E mais pra frente Roberto Marinho Vendeu tudo que tinha Penhorou os bens pra pagar isso A Time Life pra encerrar a parceria E encerrar os problemas que ele ia ter Mas que nem eu te falei que ela estreou em 26 de abril de 1965 A Globo não era igual você conhece hoje não, meu filho Começando pela logo da Globo Olha só a diferença que era E nessa imagem você vê também a evolução das logos da Globo, né? Ela só chegou nesse padrão que a gente sabe do Globo mesmo Com o Hans Donner Que era um designer muito famoso Que trabalhou lá na Globo, né? Trabalhou durante vários anos Fazendo as vinhetas, as animações da Globo E quando a Globo estreou Passavam os programas educativos Porque o foco da TV Globo Sempre foi o jornalismo Roberto Marinho fundou a Globo Pensando em fazer uma versão televisiva Do jornal O Globo Mas a gente sabe que não funcionou desse jeito, né? Porque uma televisão tem que ter um entretenimento Tem que ter de tudo Um dos primeiros programas foi o Uniduni T Que era um formato importado dos Estados Unidos Que era como se fosse uma escola, né? E aí tinha a tia Fernanda Aí a tia Fernanda ensinava Era um cenário de uma escola Que era uma adaptação do programa americano Que chamava Rumper Room Olha só Outro programa que passava nessa época Também era infantil Que chamava Capitão Furacão Que era uma adaptação do programa americano Que chamava Capitão Kangaroo, né? Que também fazia bastante sucesso Era tipo assim Era um capitão, né? Que contava as velhas histórias Do lobo do mar Sabe? E aí as crianças ficavam E aí o capitão Conte mais histórias Que legal Daí eles passavam séries Passavam desenhos E você pode chamar Que esse foi a sementinha Ali do show da Xuxa Entendeu? E o capitão era interpretado Pelo Pietro Mário, né? Se você não sabe quem é o Pietro Mário Você pode até não saber Mas você conhece bem a voz dele Olha só E no primeiro ano Também teve programa jornalístico Na Globo Que chamava Teleglobo Ele tinha 30 minutos de duração Mas o pessoal não tinha Tanta experiência com televisão Entendeu? Então o pessoal foi meio que Aprendendo e fazendo Uma coisa engraçada É que eles usavam até bonecos De papel assim Pra dar as notícias Pra dar um charme a mais Nas notícias Mas era um projeto Muito embrionário Do jornalismo da Globo Aí o que você acha? Você acha que a Globo foi bem? Que deu certo? Que teve visualização pra caramba? Na verdade Nos oito primeiros meses De Rede Globo Foi o maior fracasso Do mundo Então o Roberto Mário Pensou assim Meu Deus Mas não tá dando certo Esse negócio O Globo tá dando tanto certo O jornal Mas o que a gente tem que fazer Pra televisão dar certo? Já sei Eu vou chamar um carinha Que tava fazendo um sucesso Na rede concorrente nossa Chama Walter Clark Esse menino é bom de serviço E o Walter começa a fazer Uma revolução na Globo Ele traz mais um parceiro dele Que se chama Bonnie O Bonnie também entrou nessa época E esses dois carinhos aí Meu filho Eles que vieram a revolução Na Globo toda Então a Globo Foi mal das pernas Até 1966 Nesse ano O Rio de Janeiro Teve uma enchente Que foi uma das piores enchentes Da história Morreram mais de 100 pessoas Então o Walter Clark Teve uma ideia Falou assim Gente vamos fazer o seguinte Gente vamos cancelar Todos os programas Que a gente tá passando O caldeirão do Hulk Pode esperar Entendeu? O caldeirão do Hulk De 1966 Vamos fazer a cobertura Dessa enchente Vê o que que tá fazendo Vamos fazer a nossa cobertura Ao vivo E durante 3 dias A Globo fez isso E o pessoal começou A assistir a Globo E no final disso tudo A Globo fez uma campanha Que chamava SOS Globo Pra ajudar as pessoas Que tinham perdido a casa Não tinham mais comida Não tinham nada E a população meio que gostou Da ação da Globo E deu apoio a eles E a partir daí A Globo começou a dar Aquele Aquele Uou Assim Só que o salto Da Globo Começou a partir De 1967 Quando o Boni E o Walter Clark Tem uma sacada genial E nós já vamos Chegar na sacada genial Mas você tem que entender O que que tava acontecendo Na política também Porque aí que vem Várias tretas Que eu não sei se você sabe Mas em 1964 Teve o golpe militar Que os militares Tomaram o poder No Brasil E agora só tinham Presidentes militares As eleições eram todas indiretas E o pessoal falava Que a Globo Apoiava esse regime militar Aí tem várias histórias Eu recomendo que você leia tudo E interprete da sua maneira Mas o que aconteceu De fato com o governo militar É que durante o tal Do milagre econômico Que foi um período ali Que o governo militar Fez o Brasil crescer economicamente Mas tendo bastante dívida Então eu não sei O que que acontece ali O que que é melhor ou pior O governo criou O Ministério das Comunicações Ou seja O governo militar Queria colocar mais Comunicações do país Isso a gente pensa Que seria um benefício Para a gente Mas na verdade Seria um jeito De todo mundo olhar O que que tá todo mundo fazendo Então você pensa No custo-benefício também Só que foram criadas Linhas de crédito Para o pessoal Comprar as televisões Então eles queriam Que as televisões Se espalhassem pelo país E isso para a Globo Foi ótimo Porque até então As pessoas não tinham Tantas televisões assim Com o pessoal incentivando Para que eles comprassem Tinha mais gente Para eles transmitirem as coisas E daí em 1968 A Globo fez um negócio Que diferenciou ela das outras Que foi aí que ela ganhou O nome de Rede Globo Por quê? Porque ela comprou Uma emissora em São Paulo Que era TV Paulista E comprou a emissora Aqui em Belo Horizonte Então ela tinha A unidade da Globo Em São Paulo No Rio E em Minas Gerais E ela começou também A colocar afiliadas Que iam retransmitir O sinal da Globo Então por isso que a Globo Começou a tomar conta Do país Mas você lembra Que eu falei Que o Walter Clark E o Bonnie Tiveram uma sacada genial Essa sacada genial Chama horário nobre O que é horário nobre? Depois das 7 horas da noite Até mais ou menos 11 horas Meia noite É o horário que todo mundo Chegou do trabalho E tá todo mundo em casa Então eles pensaram assim Peraí A gente tem que fazer um negócio O pessoal adora novela A gente vê novela no rádio Que tal se a gente colocasse Duas novelas Intercaladas com um jornal E mais Imagina se esse fosse O Jornal Nacional Que tá conectado com tudo Então foi a partir daí Que a Globo Começou a empinar Sabe aquelas empinadas de moto Fazer mortal e tal Subiu tanto quanto um foguete Inclusive deram essa notícia Lá no Jornal Nacional O primeiro homem pisou na lua Neil Armstrong O espetáculo foi inclusive Transmitido pela televisão ao vivo Para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas Então foi a partir dessa época Que a Globo começou a dominar o país Por causa das novelas Que começaram a ficar bastante conhecidas A partir dos anos 70 Inclusive elas começaram a ser exportadas Para outros países E foi dessa época Que eu te falei Que veio o padrão Globo de qualidade O que era isso? Era como se fosse O método Globo Para o negócio dar certo Entendeu? A qualidade Investir nas produções E também teve uma revolução No como vender televisão Como ganhar dinheiro com televisão Quando eu entro num táxi Ou no Uber A primeira coisa que o pessoal me pergunta É assim Ah, YouTube, legal Mas como é que você ganha dinheiro com isso? Então A Globo descobriu como é que ela ganhava dinheiro com isso Até então Todos os anúncios publicitários Eram inseridos no programa Na programação A Globo fez diferente Ela criou esse horário nobre Criou essa atenção toda Para vender anúncios Entre os programas Ou seja Aí que nascem com força Os comerciais Eu acho que a gente tem que lembrar De alguns programas clássicos da Globo também Que várias pessoas lembram, né? Mas primeiro eu queria te contar uma curiosidade Que talvez você não saiba Você sabia que o Silvio Santos Já trabalhou na Globo? O Silvio Santos, na verdade, era um gênio Ele queria se promover Promover o programa dele Que era o programa Silvio Santos O que ele fazia? Ele comprava horário nas redes de televisão Então ele passou por várias redes de televisão E passava o programa dele Mas era uma produção própria E no momento que a Globo comprou a TV Paulista Ele estava com esse programa lá Então ele continuou fazendo o programa Só que na Globo E era o programa Silvio Santos Que nem é o nome do programa dele até hoje Mas o forte da Globo São as novelas, é claro, né? E você sabe qual foi a primeira novela Que eles colocaram no ar? Foi a novela que chamava Ilusões Perdidas em 1965 Mas a partir daí Vieram vários sucessos, né? Não vou te falar a verdade Eu não assisto muitas novelas, não Mas tem umas específicas Que eu gostei bastante Por exemplo A Viagem Você lembra dessa novela? Eu achei sensacional Eu vi no Vale a Pena Ver de Novo Olha só Tinha também a novela Que se chamava Rock Santero, né? Que foi um sucesso absurdo Mas que ela ficou engavetada Por 10 anos Por causa da censura Olha se você lembra Tinha também o Rei do Gado, né? Que não lembra daquela beira Sou desse chão Você lembra? Tinha também o Clone, né? Que nossa Essa novela fez sucesso Era meio estranho ver os dois Lá os Clone conversando Mas era uma novela que foi bem Eu gostei também Essa aí eu assisti Você lembra? E quem não lembra também do Jamanta não sabe de nada Da Torre de Babel Nossa Jamanta não explodiu o shopping Nossa senhora Você lembra? Foi só isso que o Jamanta fez Aí o Jamanta saiu e ficou E a novela também Que mais me traumatizou Essa eu vi toda É tipo assim Tem uns mistérios na novela Mas o maior mistério pra mim Era quem era o Caderudo Eu morria de medo do Caderudo Você lembra? A novela chamava A Indomada E na Globo Que não faltava também Antigamente, né? Infelizmente Bons tempos Era o Programas Infantis, né? Por exemplo O Show da Xuxa Tinha também o City Do Picapá Amarelo É a primeira versão Que era antigona Que eu morria de medo Do tal do Minotauro Que eu assisti depois de um tempo E tinha a segunda versão Que é a versão mais recente Que era a mais live Olha, aqui a conversa tá boa Mas nós temos que achar O Muirá Titã É, ele já caiu voando Com a Pedra Verde Onde será que ele foi parar, hein? Mas eu quero saber Qual dessas duas você prefere? A versão antiga Ou a versão nova? Comenta aí embaixo E mais pra frente Teve várias coisas, né? Teve Colossus Que era bom demais Tinha Bambu Luar, né? Que tinha os Cavaleiros do Futuro Tinha Angélica E tinha a nossa finada Saudosa Que muita gente Até hoje, né? Fala da TV Globinho Que Deus a tenha E ao longo dos anos A Globo também fez Muitos programas de comédia, né? Como por exemplo TV Pirata Você lembra? E como esquecer De um dos melhores sitcoms Gente, eu fiquei sabendo Que vai ter um filme agora Demorou a voltar, né? Claro que você lembra De Sai De Baixo Olha só Dizem-se assim Se você tiver um filho homem Use o azul Se for uma menina rosa Rosa eu acho bonitinho Agora Azul Eu acho o nome tão esquisito Mas um dos programas Mais clássicos De comédia Que muita gente Tem saudade Até hoje Várias pessoas Que infelizmente Já faleceram Alguns É Os Trapalhões Gente Os Trapalhões Era bom demais Você lembra? Olha aqui O que? Essa eu quero Tá aqui Vai aumentar outra vez Tá certo Aumenta mesmo O governo O governo tá certo, rapaz Aumenta? Aumenta É a cachaça vai aumentar O que? O mé? É E tinham vários programas De variedades também Um que eu tava lembrando Inclusive vocês me mandaram No Instagram Que um pessoal Muita gente falou Que eu Nossa gente Tinha apagado esse programa Na minha memória Se você quer participar Dos programas E mandar sugestões Arroba canal netshow Não deixa de seguir Netshow no Instagram Você lembra do No Limite? Nossa gente Foi um dos primeiros reality shows Da televisão brasileira Que o pessoal tinha que Tipo assim Viam um grupo Aí eles iam pro lugar deserto Lá eles tinham que sobreviver Comer olho de cabra Pra sobreviver Nossa gente A hora que começou Esse tal do olho de cabra Virou notícia nacional Esse negócio Eu nem sabia Que isso era possível Olha só Olhos de cabra Iguaria Típica daqui Você pega o olho Morde Mostra Põe Mastiga Engole Tá com vocês Tinha também O você decide Você lembra? Que eles contavam Uma história Sobre uma história polêmica Muitas vezes E no final Você ligava Pra Globo Pro número grátis Pra falar qual final Você queria escolher Pra trama Aí você escolhe o final Você decide E cabe a você Decidir qual das três Irá prevalecer Daqui a pouco Você já vai estar Absolutamente Inteirado a trama E pronto Para dar o seu voto Portanto Não deixe de ligar pra gente Dando a sua opinião Está entrando no ar Você decide Aí no final O que a gente tem de conclusão? A história da Globo É realmente muito controvérsia Mas o que a gente não pode negar É que a Globo Sempre teve um padrão De qualidade bem alto A Globo é aquele negócio Não tem ninguém Que é indiferente Ou tem pessoas Que odeiam a Globo Ou pessoas que amam a Globo Mas o que a gente Não pode negar É que é um grande Case de sucesso comercial E tem várias lições comerciais Ou que a gente pode levar Para a vida De insistir De não ter medo Do novo Então aí você tira As suas conclusões da Globo Lê mais sobre isso Lê sobre o material Tem vários documentários Para o bem Ou para o mal Mas dos programas Agora eu quero saber Qual é o programa Mais nostálgico Que você lembra Da TV Globo Qual era o seu favorito? Põe aqui embaixo Nos comentários Bom meu amigo Se você gostou desse vídeo Faz e me ajuda Pega o seu pão de queijinho E taca no like Porque aí você vai me ajudar A dominar o universo A galáxia Porque agora Nerd Show já dominou o mundo Um milhão Agora 10 milhões A galáxia E não esquece Tem podcast do Nerd Show De 15 em 15 dias Toda quarta-feira Tá? www.nerdshow.com.br Vai ouvir no carro É um programa bom Para você ouvir no carro Aí menino Programa de rádio Bom eu vou ficando por aqui Mas no próximo domingo Às 11 horas da manhã Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Para vocês Então adeus